Mas na moral, eu duvido quem sabe soletrar Réveillon na lata, assim. Eu duvido. Ai, me desquente, pegou. Laboratório, aí foi bom, hein, chat. Cara, laboratório dá pra brincar de Valkys. Eu gosto de brincar de Valky no laboratório. No Labs. Joga Labs, Patif. Estou jogando Labs. Ontem eu e o Drizzy estávamos assistindo vlogs antigos do Drizzy. Ele, por algum motivo, apareceu na minha home, eu comentei com ele, e aí eu comentei de um vídeo meu dele antigo que aparecia, que era uma ranquete nossa lá, que a gente fez juntos, tipo, 29 kills. E aí a gente... E aí caiu uns vlogs antigos do Drizzy, tipo, o vlog da gente no Rio de Janeiro pra jogar o 4x5. É... Eu arrumou uns vlogs. Foi divertido. Foi muito legal. A gente ficou assistindo os vlogs, lembrando das histórias. Colocaram a gente num hotel fedorento, mano. Foi muito engraçado, velho. Mas tá legal, tá legal. A gente foi jogar a final lá contra o time do Hayashi. Aí esse é meu vídeo, inclusive, é essa partida, meu vídeo Rainbow Six com mais views. Essa partida tem quase 800 mil views no... No Yutoba. Aí a gente tava dando risada lá. Vai lá, tu! Ai, no... Bem no meio, ali. Bem na meioquinha. Foi. Metei o velho Crazy My Friend aí, hein. Rapaz, é boa aquela câmera ali? Ai, ai, ai. Feche miradinha. Não faz ideia de onde tem câmera, hein. Carregando munição. Quem acredita, digita um no chat. Ai! Tomou! A Ashe já transicionou. Não, a Ashe correu. Não sei pra onde cara tá. Matheus, eu fui aqui na janela. Banheiro, parece, hein. Bem em cima aqui de nós. A Ashe tá aqui de novo aqui. Vai ter uma velhinha? Aí deu mole. Nossa! Não era você ter ido pro lado. Eu não sabia se ela passou pro lado. Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá. É onde eu tô aqui, ó. Pode ressar, pode ressar. Matei o cara. Demorei, mas peguei. A Nômade é a última vez que ele fica lá em cima, tá lá em cima. Os inimigos localizaram uma bomba. Eita! Foi boa, foi boa. Ai, chat. Uma C4 bem merda mesmo. Olha! Ô, louco! Tomou um socaço ainda no queixo. Pra ficar ligeiro. Vambora. Mais uma rodadinha de defesa. Arsenal e sala do trono. Mano, o Amaí funciona legal aqui, hein. É um boneco que é divertido de brincar nesse bombe aqui, hein, manos. Ai, ai. O Francisco perguntou, o Patife, qual jogo você mais vai jogar o ano que vem, meu irmão? Assim, se eu pudesse dar um predict, eu chutaria meu predict de que eu vou jogar muito... Cyberpunk. Eu imagino que vai ser um dos que eu mais vou jogar. É... Espero. Espero que eu consiga produzir conteúdo, sabe? Sair bastante vídeo, bastante live, bastante coisa. Se conseguir, ótimo. Se não conseguir, eu vou jogar em off. É o tipo de jogo que eu gosto bastante. Ah... Mas como eu acho que sua pergunta não era exatamente sobre isso... Não sei, cara. Vai depender muito do ano, né? Na verdade, as coisas são muito incertas. Principalmente quando a gente trampa com jogar videogame, né? Pode ser bem honesto que eu não sei dizer, não. Ah, não. Vou jogar muito... Rainbow. Vou jogar muito LOL. Não sei. Os jogos da Riot estão vindo bem fortes ano que vem. Aliás, os próximos dois, três anos. Eu acho que a Riot vai vir forte. Eu acho que deve ser... Deve ser os que eu vou jogar bastante. Ah... Mas não sou o Patife. Você não tá aqui, Grosso de Deus. Você é a roda de net, né? Meu nome é Marquinhos. Quem é Patife, velho? Ah, é um trouxa. Você não conhece, velho. O cara estragou o Rainbow Six, velho. Eu não. Pesquisa no YouTube depois. Só conheço os caras bons. Eu nem sei o que é escada vermelha. Ô, louco. Interrogates. Minha paciência tá acabando. Repondo munição. Eu acho que buraco tu vai ver aqui aí, ó. Pô, mãe. Interrogando. Meu Deus, outro. Caralho, essa caveira é boa, hein? Calma, calma. Ah, o cara quitou. Aí é a melhor caveira do Brasil mesmo. Esse é um inimigo. Acabou com os caras, velho. Esse aqui é sempre o mesmo. Nossa, tomou. A janela do Lashford. Ah, mano. Ô, caveira, muito boa. Ô, caveira, você é muito boa. Joga demais. Certo. Aparece até o Patip. É o quê? Jamais. Mano, caveira é muito boa, velho. Se pá, eu achei a segunda melhor caveira do Brasil, mano. Só queria pegar um Dima. Nossa, eu ia fazer uma resposta agora. Ia ficar muito pesada essa piada. Pra que termite, mano? Pra que termite, mano? É louco. Quer saber? Não, eu vou debunk. Tá tudo errado nessa partida mesmo? É. Mano. Ghost of Tsushima. Não sei se eu vou jogar tanto. Eu devo jogar. Com certeza. Mano, mas que... O que eu tenho que dizer é que eu vou jogar muito é cyberpunk. Cyberpunk eu vou jogar muito. Ah, você vai jogar mais? Cyberpunk. Devo brincar aí de fazer pelo menos umas... Nossa, não faço ideia de quantas horas. Agora... Tem... Ano que vem vai ser incrível, né? Tem The Last of Us 2. Tem... É isso. Brincadeira. Tem um monte de jogo ano que vem aí que eu não lembro mesmo. Assim de cabeça. Mas... Ai, ai. É foda, né, mano? Vambora. Pô, desejo colocar o charme do Lagones, mané. Não, é pior, né? Em cima. Arriba? Sala das criancinhas lá. Tô louco. O drone localizou uma bomba. Cara... Faltam 10 segundos. Saiu um entre que eu não sei fazer, hein, irmão. Vamos ter que ganhar pra te postar isso. Sim, caralho. Quem disse que eu vou postar, mané? Vá até a localização da bomba e se ative. Quem disse que ele tá gravando? Quem disse? Ele só matou um, velho. Não vai postar. Obrigado. Eu vou postar só por causa desse maluco que eu não vou postar. Que ninguém manda em mim. Ah, o cara pulou, velho. Peraí, patife. Tem um Jäger bem ali. Aqui tá limpa. Escada tá limpa. Vai lá, cara. Vai lá, cara. Aqui é um vigil. Vem carregar! Boa. Quebra aí, quebra aí, ó. Tá dentro de mim, o bug já tá... Escada. Ah, o quê? O quê? Mano, minha mira tava na cabeça dele. Caralho, isso foi um absurdo. Quanto tempo você joga o Rainbow Sixth of the Night? É duas semanas, mano. Eles da beta esse cara joga. Não me entrega, caralho. Duas semanas, duas semanas. Ai, ai. Pô, sério que a gente tava com a vitória, com a vitória ganha e entregou. Ai, C4. Aí entregamos, hein. Cês fodeu, velho. Na moral, era só plantar. Ah, como que eu vou plantar com dois marcando, velho? Não, entregou, entregou. O único que entrega aqui é o Correios, ali, ó. Esse é verdade. E nem integra muito bem, né? Correios entregar? Onde já se viu? Verdade. Nunca vi o Correios entregar nada direito. É, se eu só recebo, se você for de Curitiba. Ai, ai, chat. A gente só pega maluco, né? Só os malucos jogando o Rumble, siglos, isso. Ai, ai, muito engraçado. Tu faz a live e é pra ti. Ou só vídeo no YouTube. Cara, talvez... Ó, mas ó, bem talvez. Eu esteja ao vivo agora. Não, sem troll, velho. Mano, sem troll. Tá no Face. Talvez. No Face. No Face. Ah, mano. Porra, é mó preguiça de criar conta no Face, mano. Ó, criar conta no Face, mano. Mó preguiça do caralho. Precisa, mano. Só pra assistir, calma lá, calma lá. Vai ter que... Nossa, pior que o viado tá online mesmo. Ô, louco. Viu? Olha aí pra tu. Ô, foi mal, não pode falar, né? Não pode, não pode. Tudo bem. Não, não é no Face. Ué, cadê? Tô no Face. Facebook é fb.gg. Barra Patife Games. 10 segundos pra inserção. Já dei um follow aqui. 5 segundos pra inserção. Humilde demais! Não, não é no Face. Vamos aí. Você encontrou uma bomba. Vá até lá e desative-a. Pega porque eu trocando ideia com os caras. Eu nem pensei que eu ia fazer... É nada que eu pinei ao vivo. Pois é. 600 pessoas assistindo. Achei. Assistindo a pinada. Mas fica tranquilo que os caras da minha live gostam de gente pinando. Por isso que eles me assistem. Ativando o drone. Excelente. Drone ativado. Melhor time. Iega é banheiro. Tem um em cima. Não sei quem é, mas tem. Deve ser o vídeo. Ah, o Ilaucio deve fazer isso agora. Os caras pensaram mais rápido que eu. É normal, né? Iega é abrindo. Sai do banheiro. Outro. Tem flecha ou... Tem remate? Não. Esse tem Iega na janela aí porque é o bongo e ele entra. Tem dois banheiros, hein? Tem um em cima por aqui, cara. Saiu um do banheiro. Tem um no canto. Tem Iega pra poder jogar. Vai roxar, vai roxar. Tem Iega. Tem um no canto. Primeiro andar. Filho da mãe da cara. Beleza. Miado, Benji. Ai, que... Mano, na hora que você tem... Do bombe? Boa, time! Humildes. Jogaram fino. Que isso? Eu não mandei aqui do GG. Mano, tinha um Opa-tif no outro time. Não foi eu. Então sou eu! Valeu, Patifeira. Até nóis. Até mais. É nóis, rapaz. Valeu, hein? Mano, tinha um fake meu. E aí, eu não mandei aqui do GG.